A polícia ainda investiga o caso da jovem Ana Carolina que foi morta e esquartejada na semana passada. O repórter Amaral Augusto traz os detalhes. Amaral. Exatamente. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, já existem indícios suficientes que apontem para os suspeitos da morte de Ana Carolina, nascimento dos Santos, de 18 anos. Ainda de acordo com a polícia, é possível afirmar também que ela tinha ligação com o tráfico de drogas e com uma rede de prostituição. Ana Carolina desapareceu no início deste mês quando saiu para uma festa de forró. O pai dela registrou o boletim de ocorrência no dia 2 de novembro no 6º Distrito Integrado de Polícia e afirmou que ela vinha sofrendo ameaças. O corpo da jovem foi encontrado sem as pernas e os braços e a cabeça na zona oeste de Manaus. E no domingo, um braço foi encontrado boiando nas proximidades do porto de Manaus e foi reconhecido pela família. Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. E uma carreta tombou no Distrito Industrial na manhã deste domingo. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O motorista seguia em direção a Puraquecuara, pela avenida Oitis, por volta das 6 horas da manhã. Quando ele passava por esse trecho, o asfalto teria cedido e a carreta acabou tombando. O veículo levava fardos de juta. Obras inacabadas da Manaus Ambiental na área teriam provocado o acidente. Mas a concessionária informou que não realiza nenhum tipo de trabalho no local. E neste domingo, a Polícia Federal apreendeu no aeroporto de Tabatinga 10 quilos de cavalos marinhos. Os animais estavam secos e seriam utilizados em iguarias. Segundo a PF, eles foram comprados no Peru e estavam sendo transportados por um chinês que foi preso. O destino seria o mercado informal em São Paulo. O homem vai responder pelo crime de contrabando e ficará à disposição da Justiça no presídio de Tabatinga. A feirinha de artesanato da Avenida Eduardo Ribeiro, tradicional aos domingos, no centro de Manaus, mudou de local. Devido às obras na via, ela mudou para o entorno da Galeria Espírito Santo, perto da Rua 24 de Maio e da Saldanha Marinho. Ontem, as barracas já foram montadas no novo local. A mudança deve ir até o dia 6 de dezembro. Uma força-tarefa foi montada para apagar o incêndio no lixão de Parintins. O fogo durou mais de 12 horas. O incêndio supostamente criminoso atingiu ontem a lixeira pública de Parintins, situada no bairro de Javeira, zona oeste da cidade, causando pânico aos moradores dos bairros próximos. O incêndio começou pela parte da tarde e à noite as chamas chegaram a atingir cerca de 5 metros de altura. Espero que os órgãos de fora tomem providência sobre isso, porque aqui o município não está dando conta de apagar esse fogo e o prejudicado quem está é nós aqui, do Pascoal Alágio. Agora, pela manhã, o secretário de limpeza pública de Parintins, Suami Patrocínio, registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. Segundo ele, o incêndio teria sido criminoso e apresentou uma foto onde aparecem dois homens supostamente tocando fogo na lixeira. Por volta da madrugada, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Desde o dia 2 de outubro que a unidade de bombeiro de Parintins registra focos de incêndio e explosões na lixeira. A intensa fumaça tem prejudicado pessoas que têm problemas respiratórios. E aqui na capital, no Alvorada, bandidos entraram em uma casa, amarraram a dona, roubaram vários objetos e depois colocaram fogo em tudo. Por pouco, a mulher não morreu. Hoje pela manhã, esta senhora, amiga da vítima, estava desesperada em busca de informações. Minha cunhada que falou que a carro dela tinha pegado fogo. Eu estava lá no centro, aí ela ligou para mim, aí eu vim direto para cá. Cheguei aqui, eu tentando ligar, não consigo falar com ela. Os bandidos entraram na casa durante a madrugada. Segundo informações de testemunhas, eles amarraram a proprietária e depois atearam fogo na residência. Uma jovem que participou do crime ficou presa do lado de dentro. Eles foram tão audaciosos que não tiveram qualquer receio de fazer tudo isso bem em frente à delegacia de roubos, furtos e defraudações. A dona da casa, Nazaré Nunes, de 60 anos, não sofreu ferimentos. Já a Graziele Ribeiro, uma das suspeitas de ter ateado fogo na residência, foi levada ao pronto-socorro porque inalou muita fumaça. Ainda de acordo com testemunhas, foi um policial que viu o fogo e acionou os bombeiros. A vizinhança ficou assustada. Eu levantei para me olhar, aí ficou a vizinha aqui do lado e eu estava gritando. Socorro, vizinha, está pegando fogo na cada vizinha. Essas fotos mostram o momento de ação do corpo de bombeiros. A polícia procura por dois suspeitos de participação no crime. Muita audácia, né, na frente da delegacia. Agora vamos falar de coisa boa porque 40 mil pessoas participaram da última edição do Agora é Festa. Foi no sábado, mais uma vez, na avenida Itaúba, na zona leste da capital. A coisa foi boa por aqui e a animação começou mesmo quando a banda Balanço da Sanfona subiu no palco. Depois foi hora de curtir o ritmo contagiante de Nil Moreno. E o Davis, hein, sem sair de casa, curtiu o Agora é Festa. Só bastou colocar uma cadeira e pronto, assistiu tudo de camarote. Ele viu, por exemplo, a apresentação da banda Swing Show, a terceira a subir no palco. O grupo trouxe o gingado das dançarinas e deixou a galera ainda mais animada. É bom demais, cara. É a terceira vez, se eu não me engano. Aí é tudo na frente de casa aqui, não precisa sair pra longe. Agora dá só uma olhada nesse garoto. Se liga no papo mandando agora, se liga, parceiro, que eu agito. Quem gostou do Pedrinho, abre a boca e dá um grito. Esse é o MC Pedrinho. Pela quantidade de fotos com o público, dá para perceber que o pessoal por aqui curte o trabalho dele. Agora eu vou ter você orante, fazer o público responder tudo o que tu fala e tal. Mas o músico é uma onda. E para encerrar a noite, com vocês a banda XXX. Alô, tá registrando ou não? Vai ter que passar. Vai, vai. Vai ter que passar. Agora é festa daquele tipo de evento que merece um registro. Então aqui é a selfie. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, Zona Leste! Amaral Augusto, como é que é sair do estúdio e sentir o calor do público? Gratificante. É uma maneira que a gente tem de olhar para todo mundo, frente a frente, cara a cara e retribuir todo esse carinho. E nada melhor do que fazer isso olhando nos olhos de cada uma dessas pessoas aqui da Zona Leste. É uma alegria que não tem tamanho. E o carisma dos apresentadores conquistou o espaço no coração da vitória, que é declaração de amor maior que esta. Você gosta da Marcela Esmaia? Sim, adoramos ela. Ela, Mara Augusto, você, o Diego Cativo e Marquinhos Pereira assistindo todo o programa. Você viu, né? A festa foi boa, tudo muito legal, mas o que pouca gente sabe é que o trabalho por aqui começou bem antes da festa. A gente começa a montar um dia antes, para hoje, quando dá seis horas da tarde, está tudo pronto para o evento. Uma manifestação aqui na Zona Leste já faz parte do calendário cultural aqui da área. E quem não pôde ir até a Avenida Itaúba teve a oportunidade de acompanhar tudo sem sair de casa, pela internet e no YouTube. A gente transmite o áudio em alta qualidade e agora estamos transmitindo o vídeo também. Foram 50 pessoas nos bastidores. Apoios e patrocínios também são primordiais para trazer o melhor ao público. Nós temos a oportunidade de ter patrocinadores até de nível nacional. Então nós temos a Midi, Asia Fashion, Shopping dos Pneus e a própria Prefeitura. E se você assistiu tudo isso e já ficou com saudades, se acalme. 2016 tem mais. Quatro edições do Agora é Festa já estão confirmadas. Parabéns a toda a equipe do Agora é Festa, a equipe do Agora é Festa, a equipe do Agora da TV aqui do Ivan Nascimento e também do Agora Impresso lá da Gianni Galei. Parabéns a todos. Por hoje é só, você pode rever as nossas reportagens, a nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri